Eu comprei uma pedaleira, minha primeira pedaleira, a Moe G100. Eu tô aqui com ela plugada no violão, porque eu não tenho guitarra. Eu vou plugar ela no violão e tô plugada na minha caixinha. Bem simplesinha mesmo, saída, tá com saída em linha. E eu já salvei alguns presets que eu achei na internet e alguns que eu configurei aqui, mais ou menos. E já fiz um loopzinho, então eu vou mostrar pra vocês alguns timbres, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não reparem, porque eu sou iniciante no violão, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então, gente, é bem simples. Eu só peguei algumas coisas, não editei muito ainda, porque eu peguei ela recente. Aí, tô mexendo nela aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o loopzinho que eu fiz, tá bom? Reparem que tá bem bagunçado mesmo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. É isso, galera, valeu. Espero ter demonstrado um pouquinho pra vocês. Caso vocês queiram saber, eu comprei nas Casas Bahia, então. Casas Bahia, me nota aí. Chegou muito rápido. Comprei na segunda, na quinta-feira já chegou. Então, super indico aí, quem quiser. Pode comprar sem medo. Valeu, é nóis. Deixa o like aí. E aí, gente. Obrigado.